MaxiByte, um verdadeiro supermercado de informática. Eles têm hardware, software, têm suprimentos, tudo o que você precisa é para o seu computador e também, olha, facilitam a sua vida na hora de comprar o computador. Por quê? Além de financiarem até 24 vezes, eles têm aqui na loja o quê? Tem um funcionário do Banco Votorantim fazendo a sua aprovação em 5 minutinhos. Tá vendo? Vem aqui, você não precisa nem consultar via telefone. Vem aqui, senta, bate o papo com o funcionário do banco na hora, que está aqui de plantão na loja, e já leva o seu computador para casa, né? É verdade. Ora, fora isso, olha só o que eles têm mais. Dá uma olhada. Tudo mesmo para o seu computador de multimídia, a games, a multimídia educacional, tudo, 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 tudo aqui na MaxiByte. Agora, vamos falar dessa máquina que está aqui, Claudio? É, esse é um Pentium 153. A sua frente está chegando aqui, espera um pouquinho. Vem, sua frente, que a loja é grande. Demora para chegar aqui. Demora. Passa para cá, Claudio, olha. Então, vamos lá. Essa máquina é um Pentium 133. Com 16 megas de memória RAM, HD de 1.6, multimídia criativa e uma série de softwares, incluindo o Windows 95. Tudo isso de software leva? Tudo isso. Incluindo o Windows 95, né? O Corel Draw, World Perfect, Norton Antivírus, pequena empresa, é super completo. Quer dizer, o pessoal já vai sair brincando daqui tranquilo, né? É, ligar e usar, né? Agora, precinho, Claudio. Esse computador está saindo R$ 2.290. À vista. À vista. Você faz em quantas vezes sem juros? Quatro vezes, tá bom? Quatro vezes sem juros? Quatro vezes sem juros. Quatro vezes sem juros ou financiado em até? 24 meses. Em até 24 vezes. Aqui, olha, uma impressora. Essa, a Epson Stylus. É uma Stylus Color 500, 720 dpi. É a melhor resolução do mercado hoje, Paulo. Quanto? Ela está saindo R$ 503 à vista ou duas vezes sem juros. Duas sem juros. E na compra de qualquer computador? Qualquer computador, você leva um estabilizador de presente, certo? Um estabilizador de presente. Não é qualquer estabilizador, é um Intec. Muito bem, olha, de segunda a sexta, das 9h às 19h, no sábado das 9h até às 16h, domingo não abre, na rua Sena Madureira, 136, na Vila Mariana. O telefone é 574-5999. Você pode comprar por telefone, tá bom? E tem estacionamento amplo na porta. Tá esperando o quê? Chama o pessoal pra vir pra cá? Vem pra cá, você também. Vamos ver. Corre. Corre.